Fim, fá, fom, fã, ouço agora um barulho Fim, fá, fom, fã, sinto o cheiro de criança Pra encher a minha pança Fim, fá, fom, fã Minha fome de gigante só me deixa mais zangado Vou pisando, vou quebrando, casa seca e roçado Vou pisando, vou quebrando, casa seca e roçado Fim, fá, fom, fã, ouço agora um barulho Fim, fá, fom, fã, sinto o cheiro de criança Pra encher a minha pança Fim, fá, fom, fã Quem invade meu castelo vai saber que sou malvado E se pego, camarada, vou fazê-lo ensopado E se pego, camarada, vou fazê-lo ensopado Fim, fá, fã, 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 fã Fim, fá, fã, fã, fã A-ha-ha, a-ha-ha, a-ha-ha. A-ha-ha-ha, a-ha-ha.